O perito, ele tem que possuir um conhecimento muito bom de tecnologias, né? Quanto maior o conhecimento, ele será bem sucedido nessa área. Mas, de modo geral, eu posso dizer que ele tem conhecimento de técnicas e estratégias de ataque, conhecimento de ferramentas, ferramentas de perícia, né? Conhecimento de direito digital, isso é um conhecimento que eu acho muito importante um perito computacional ter, porque como ele também está no âmbito da justiça, está trabalhando diretamente com justiça, seja com um perito criminal, com um perito assistente técnico, ele precisa entender um pouco de direito, pelo menos naquelas leis, as leis do código penal que estão direcionadas para a área de perícia, né? Tem que ter um bom conhecimento de segurança da informação. Quando você fala de hackers, você fala de ataques, invasão de sistema para ser um conhecimento básico de segurança da informação. Além disso tudo, ele tem que ter organização, método, ser muito metódico e ter aquelas habilidades investigativas, né? O perito, ele tem que ser um curioso, tem que estar sempre com curiosidade e ter um prazer em estar estudando, cara, em estudar. Esse eu acho que é os principais pontos aí que tem que ser lembrados. Tem que estar lendo, tem que estar se atualizando direto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.